Neste vídeo de hoje eu vou te passar aqui 7 tipos de produtos que você precisa tomar cuidado ao vender no mercado livre alguns deles você não pode vender em hipótese alguma e tem muitos vendedores vendendo mas eu vou te explicar porque que você precisa tomar cuidado um desses produtos você consegue até mesmo ter mais de mil reais de lucro em uma venda apenas mas eu vou explicar pra você quais são os cuidados que você precisa tomar ao vender esse tipo de produto e dois produtos aqui dessa lista se você vender, você é um iniciante, tá começando agora a vender na Shopee, no mercado livre se você começar a vender esses dois tipos de produto que tá nessa lista que eu vou citar aqui pra você você pode ter metade praticamente aí do seu estoque parado e vender sempre somente a metade do estoque ou um pouquinho mais da metade você vai entender comigo nesse vídeo então se você é iniciante ou até mesmo você que já vende na Shopee, no mercado livre tá pretendendo mudar de nicho aí, tá pesquisando, talvez você viu alguns vídeos aí na internet algumas pessoas recomendando alguns nichos toma muito cuidado, tá? eu vou te explicar aqui, vou te passar a minha experiência em boa parte desses produtos que eu vou citar aqui pra você pra você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino do portal de membros clubesuameta.com que é o nosso portal ali de aprendizado onde você aprende a criar fontes de renda através da internet lá você tem acesso a todos os meus treinamentos, o meu suporte pra te ajudar a tirar todas as suas dúvidas também se você quiser fazer parte ou conhecer pelo menos o link tá aqui na descrição depois de assistir esse vídeo, acessa lá clubesuameta.com e você vai ter maiores informações eu trabalho pela internet desde 2006 eu trabalho com e-commerce, trabalho com marketing digital crio fontes de renda aí pela internet então eu tenho vários negócios através da internet lá no meu e-book grátis, você pode baixar também lá você vai ter maiores informações todos os links estão na descrição nós não somos fornecedores o nosso e-commerce nós só vendemos no varejo tá legal? bora lá pro vídeo pra ir direto ao assunto pra que você fique ligado e não cometa esses erros como muita gente tá cometendo aí vendendo produtos na Shopee e no Mercado Livre o primeiro produto, eu já vou falar aqui logo de cara pra você esse produto ele tem um lucro muito alto que é aquele produto que é chamado de Jammer talvez você não conhece por esse nome nome mais, né, esse Jammer aí vulgo Capetinha, vulgo Chupa Cabra tem esses nomes aí conhecidos aí pelo pessoal então se você não sabe, tá aparecendo aí pra você esse produto aqui, ó você vê que na Shopee, vendedor de São Paulo, Brasil é encontrado esse produto no AliExpress o mesmo produto por R$2.526,00 o mesmo produto com 18 antenas, tá? tem várias variações, né, de antenas, né? então nesse mesmo modelo aqui no AliExpress você paga R$2.526,00 se você fizer as contas aí descontando as taxas da Shopee, por exemplo 18%, você vai ver que dá um lucro absurdo vendendo um produto como esse tem outro exemplo também aqui, ó no AliExpress, esse aqui com três antenas ele tá custando aqui R$220,66,00, tá? esse aqui, ele é o mais simples, né com três antenas, R$220,00 lá no Mercado Livre, R$579,00 então você vê aqui que é uma diferença de preço aí bem grande até mesmo pessoas físicas conseguem comprar um produto desse no AliExpress mas por que que você não deve comprar esse tipo de produto e vender no Mercado Livre ou qualquer outro lugar? esse produto, ele é proibido por lei então você pode ter problema tanto com a Anatel e com a Polícia Federal se você for parado aí tiver um produto desse no seu carro você estiver transportando isso daí e a polícia te parar você vai ter que dar explicações aí por que que você tá com um produto desse porque esse produto, pra você que não sabe, né o pessoal aí, né os miliantes usam um produto como esse pra bloquear o sinal do rastreador de caminhão por exemplo, pra praticar roubos, né furtos, assaltos, assim por diante pra roubar carga ou até mesmo caminhão que tem lá um rastreador não só caminhão, mas outros veículos também dessa forma bloqueia o rastreamento ali do veículo e o miliante consegue ir mais longe com o veículo, né depois desmontar e etc, esse tipo de coisa então é proibido vender um produto como esse você vai encontrar vendedores mostrei pra você ali no Mercado Livre na Shopee porque muitas vezes o Mercado Livre e Shopee faz ali um pouco de vista grossa e às vezes ainda não viu alguma coisa nesse sentido o fato é que esse tipo de produto ele é proibido tá nas políticas do Mercado Livre vou deixar o link aqui na descrição se você acessar você vai ver que isso tá bem claro qualquer produto que é proibido por lei é também proibido vender no Mercado Livre tá lá nas políticas você vai ler aqui depois tá tudo detalhado lá um produto desse ele é proibido por lei se é proibido por lei você também não pode vender nos Marketplaces seja Shopee, Mercado Livre ou qualquer outro Marketplace que você esteja trabalhando ou pretendendo trabalhar pense no seu negócio como algo a longo prazo também não só em ganhar dinheiro imediatamente por quê? em algum momento você pode ter a sua conta do Mercado Livre bloqueada ou até mesmo responder criminalmente por isso apesar do produto dar um lucro alto não compensa você vender um produto desse por causa desses problemas ah Rodrigo, mas tem gente vendendo lá eu vi que tem bastante tempo vendendo isso daí ó, os meus vídeos aqui eles são destinados pra você que crê você que deseja criar um negócio pela internet é duradouro pra você viver disso aí por muitos anos assim como eu já trabalho pela internet já há muitos anos aí e é importante você pensar nisso também não pense só nesses lucros assim rápidos, vendendo qualquer coisa aí porque você pode ter problema então o meu objetivo aqui você não deve eu quero esclarecer pra você eu sei que você não deve ficar se comparando a quem tá fazendo coisa errada e sim aqueles que estão fazendo o certo porque veja bem quando essas pessoas tiverem algum tipo de problema pode sobrar pra você também você vai ter o mesmo tipo de problema seja uma conta bloqueada seja aí ser banido pra sempre aí do Mercado Livre responder aí juridicamente né com isso daí então evite esse tipo de coisa pra que você não tenha problema o segundo tipo de produto que você precisa evitar e não é porque é proibido claro mas é pra que você não perca aí dinheiro é calçados por que calçados? calçado ele dá um lucro bem legal também só que você vai esbarrar no problema de ficar com estoque encalhado em determinadas numerações eu trabalhei com calçados muitos anos meu pai teve loja por mais de 20 anos e eu tenho experiência nisso que eu tô falando que eu trabalhei por muitos anos como ele também o que acontece? quando você compra calçado tem as grades né que são chamadas as caixas onde vem ali todos os pares vamos pegar o exemplo aqui de calçado feminino por exemplo quando você compra esse tipo de produto vem ali as grades com 12 ou 24 pares dependendo da marca e do modelo se você comprou ali uma caixa com 12 pares de calçado o calçado feminino ele vai geralmente do 3 ao 9 que a gente fala né que é do 33 ao 39 a maioria dos números que vendem mais rapidamente são os números 36 e 37 os números do começo que seria o 33 e o 39 que é o maior eles demoram mais vem a quantidade menor geralmente um par de cada dependendo do modelo pode vir dois pares né 2,33 2,39 depende aí do modelo mas na maioria das vezes é um de cada esses números essa numeração demora muito mais pra vender então você vai comprar uma caixa com 12 unidades vai vender os principais números vai ter o lucro e vai ficar com o estoque encalhado com aquelas numerações desta forma o que vai acontecer? você vai ficar com o seu lucro encalhado porque você tá com aqueles produtos parados no seu estoque isso não é legal pra quem tá começando porque além de você não ter o lucro que você imaginou que está tendo né talvez esteja tenha calculado aí você não vai ter aquele lucro real e também você vai ficar com produto né com o seu dinheiro parado no estoque isso vai atrapalhar não só o seu lucro né mas também o capital de giro da sua empresa então não é algo muito interessante pra você que é iniciante tem pouco capital se você tem bastante capital ok você vai conseguir driblar isso daí mas pra você que está começando não é um bom produto calçado porque tem essa variação de tamanhos mesmo que você pegar um tipo de produto específico chinelo havaiana um modelo X que é feminino exatamente aquele modelo aquela cor você vai esbarrar nessa questão da numeração terceiro tipo de produto que você deve evitar no começo roupas por que? além da variação de tamanho que seria o mesmo problema dos calçados também tem a variação de cor muita variação do modelo às vezes um tipo de camisa por exemplo uma camisa polo de uma determinada marca você vai ter vários modelos daquela mesma camisa polo várias cores com várias variações ali e pra isso você vai precisar de um dinheiro muito maior pra poder investir tanto no caso do calçado como na roupa se você pegar sei lá 500 reais você não vai conseguir ter um estoque muito legal pra você ter atender ali a demanda dos seus clientes então pra quem tá começando também não é algo que eu recomendo quarto tipo de produto produtos com validade cereais sementes pomadas gel esse tipo de coisa que tem validade seja alimentos também se tiver uma validade muito curta você é o iniciante no e-commerce na Shopee no mercado livre ainda não vende muito tá aprendendo você vai ficar com vários produtos parados lá no seu estoque até você aprender e começar a girar ali o seu estoque assim consequentemente também o seu capital você vai ficar com muito dinheiro parado e pode até mesmo perder dinheiro porque se o produto ele já venceu tá no prazo ali de validade você não vai poder vender mais aquilo ali em lugar nenhum obviamente se você não tem muita experiência vai pegar lá 3, 5 mil reais 10 mil reais investir em determinados tipos de produto e esses produtos eles tem validade eu não recomendo você fazer isso pense direitinho tem produtos que tem validade de 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos se tiver uma validade maior por exemplo 3 anos 2 anos ok dá pra você trabalhar com produtos assim se você for comprar produtos que tem validade no seu fornecedor você precisa verificar essas datas aí se as datas de validade estiver muito próximo 6 meses por exemplo não é recomendado você começar com esses tipos de produto quinto tipo de produto que você precisa evitar ebooks e produtos digitais em geral isso está nas políticas do mercado livre o link vai estar aqui na descrição é proibido vender no mercado livre seja cursos vídeo aula seja ebook produtos digitais cursos online cursos digitais é proibido vender no mercado livre a não ser que você seja uma editora oficial uma livraria oficial como a Saraiva por exemplo onde vai vender lá um ebook do livro pai rico pai pobre uma coisa completamente diferente uma amazon mas você pessoa física ou mesmo pessoa jurídica que não é uma editora oficial uma empresa oficial deste setor você não pode sair vendendo ebooks assim lá no mercado livre isso está bem claro nas políticas tem pessoas fazendo isso usando isso pra troca de qualificação inclusive fazendo isso pra aumentar ou melhorar a reputação por N motivos eu já tive conta bloqueada no mercado livre no passado por causa disso também demorou um tempo ganhei o dinheiro lá mas depois a conta veio e acabei perdendo a minha conta pense a longo prazo não venda cursos digitais no mercado livre porque isso é proibido seja ebook PLR seja qualquer coisa qualquer curso digital ebook não é permitido vender isso no mercado livre Shopee nessas plataformas em geral aí de marketplace sétimo produto e esse você pode ter problemas também não somente com a Shopee e mercado livre mas também aí problemas digamos assim com a lei que são o que produtos falsificados réplicas Mizuno que não é Mizuno Lacoste que não é Lacoste roupas de grife aí no geral que não são originais é proibido você vender qualquer tipo de produto no mercado livre que seja uma falsificação ou uma réplica sem autorização tem vídeo aqui no canal já falando sobre isso mas na prática pra que você entenda no Brasil o que é a réplica a réplica é o produto falsificado é a mesma coisa então não venda nada de réplica uma camisa Lacoste lá que eu peguei do fornecedor paguei 100 reais falsa com certeza ah eu vi lá no mercado livre tem um vendedor lá vendendo camisa polo da Lacoste por 150 reais é falsa também você não vai encontrar produtos de marca produtos de grife sendo vendidos no mercado livre por um preço muito baixo sendo de fato original pode ser qualquer outra coisa que não dá tempo de falar aqui nesse vídeo ou pode ser de procedência duvidosa também ser original mas de procedência duvidosa então não existe almoço grátis você vai vender um tênis lá a Mizuno ah tem um cara lá no mercado livre vendendo um tênis Mizuno mas no fornecedor tá mais caro porque não é original ou tem algum problema naquele produto veja ali nas estrelinhas as avaliações dos compradores é proibido você fazer isso daí agora você vai vender lá um fone que nem eu falei no vídeo anterior alguns vídeos atrás eu falei sobre isso aqui vai vender um fone bluetooth lá que ele parece que é da Apple mas na caixinha não tem nada da Apple não tem nada da Apple naquele fone nem Samsung nada você consegue vender esse produto porque não é um produto da marca então não tem nada a ver assim como tem carros por exemplo Lifan imitando o Mini Cooper tem um carro chinês aí de uma marca imitando o Alan de Rover faz uma pesquisa aí você vai encontrar não é o mesmo produto e ainda assim às vezes dá algum problema então dá uma olhadinha direitinho você tem um fornecedor aí que tá falando que vai te fornecer um tênis Mizuno um tênis da Nike e você pergunta pra ele é original ele vai falar pra você a primeira linha primeira linha não é original segunda linha terceira linha independente da linha que for não é original quando é original o fornecedor ele vai te falar sim é um produto original e com nota fiscal como por exemplo calçados você encontra na distribuidora Wilson você encontra em vários locais tem vídeos aqui no canal falando sobre isso dá uma olhadinha nos vídeos aqui na playlist de fornecedores mas esse sétimo produto muita gente vai por esse caminho ah porque eu peguei baratinho peguei lá uma caixa JBL de um fornecedor que custa 50 reais e vou anunciar no Mercado Livre por 250 reais pros meus clientes ali achar que é original não faça isso isso é errado além de ser errado você pode em algum momento ter problema tanto com a marca detentora desses direitos aí como também do Mercado Livre então não faça isso se você quer viver de Mercado Livre às vezes a gente fala isso daqui algumas pessoas não levam muito a sério não vou arriscar Rodrigo eu entendi mas eu vou arriscar depois volto aqui e falo assim poxa eu perdi minha conta e agora o que eu faço bom e aí você já está sendo avisado aqui nesse vídeo pelo menos esses sete produtos que eu falei aqui pra você entre os proibidos e o que você deve evitar no começo dá uma analisada veja direitinho se você não pode ir pra nichos melhores tem vídeos aqui no canal falando dos melhores nichos também dá uma olhadinha se você quer acrescentar mais algum produto aqui comenta aqui também na descrição desse vídeo ficou com alguma dúvida comenta também participa deixa o seu like se inscreva no canal se você quiser aprender muito mais se inscreva no Clube Sua Meta clubesuameta.com e lá você tem acesso a muito mais vou ficando por aqui um abraço e até a próxima tchau